Olá pessoal, eu e a Silvia estamos passando aqui para conversar com vocês um assunto muito importante. Nós estamos querendo dar uma agilidade maior à nossa vacinação aqui em Pozalegre. Por isso nós precisamos muito que você nos ajude. Nós estamos abrindo aí agora o cadastro para as pessoas que tenham de 18 até 49 anos com comorbidade. A vacina será aplicada à medida que ela for chegando em Pozalegre, mas é muito importante que nós tenhamos aí o número fechado das pessoas que precisam ser vacinadas pela comorbidade. Não é isso, Silvia? É isso aí. Esse grupo de pessoas com comorbidades é um público importante no processo de vacinação. Nós queremos descer o mais rápido possível essas faixas retárias. Então nos ajude, já estamos vacinando o grupo de 50, 54 anos ou mais. Essas pessoas já podem procurar as unidades de saúde e a partir de vencida essa etapa de 50 a 54, nós abriremos para os novos grupos de 45 a 49 e provavelmente de 40 a 45. Então fique atento às nossas informações e nós enviaremos para você um e-mail indicando o local que você deve comparecer para a sua vacinação. É importante frisar que nessa fase de vacinação o cadastro é indispensável, ou seja, você tem que cadastrar. Então você de 18 até 49 anos que não se cadastrou ainda, eu peço encarecidamente para ajudar a Silvia e toda a secretaria a nos organizarmos, para que nós possamos passar mais rápido por esse momento tão difícil. Contamos com vocês! Contamos com vocês!